Boa tarde, presidente, boa tarde a toda mesa, boa tarde aos nossos deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, a quem nos acompanha pela Rede Alesp, público presente aqui na galeria, os nossos policiais militares e civis, e os nossos assessores. Douglas, Janaína, nossa assessora aqui é a Ana, está fazendo aniversário hoje. Parabéns a ela, sempre estar aqui conosco aqui em plenário, obrigado aí pelo trabalho, parabéns. Não falou nada, não, me encantaram ali do lado, o Roberto me encantou ali ao lado, então meus parabéns, que Deus lhe dê muitos anos de vida. Gostaria de agradecer a casa pela solenidade feita hoje pela manhã, em homenagem ao ProERD, esse plenário estava lotado aqui de policiais militares e de outras autoridades que estiveram aqui. Veio uma escola também, ali da Zona Leste de São Paulo, da Moca, cerca de 70 crianças estavam aqui conosco, então é motivo de alegria. Mas, presidente, eu não posso deixar de responder o deputado estadual, aquele deputado estadual sem bancada, ele disse que o PSL é o partido sem líder, ele é o líder sem bancada, líder de si mesmo. É o novo Cabo Wilson, para quem não conhece, Cabo Wilson é um praça que chegou aqui como deputado estadual, e na última manifestação que teve na Praça da Sé, quase que não conseguiu falar, porque a tropa não deixou, os veteranos não deixou. E ele diz aí, acompanhando pela Rede Alespe, que eu destratei os sargentos ao dizer que não troco a minha insígnia de soldado temporário por uma divisa no braço dele. Olha, sargento Nery, trabalhei na escola de sargentos, vi muito aluno sargento ser formado ali, com muita honra, muita alegria, e ajudei com meu pequeno trabalho ali, a formar vários sargentos da tropa bandeirante. Falei, da tua, da tua insígnia, da tua divisa, da tua, sabe por quê? Porque você não honrou os mais de 30 mil votos que você teve para entrar nessa casa. E eu sei que te dói, sei que você está escutando isso aqui, te dói no seu coração, ser cobrado pelo seu primeiro voto aqui nessa casa, ter sido no PSDB, fardado. Sei que te dói no coração o segundo voto no PT. E a tropa precisa ver, sim, esse vídeo, você fardado com as suas divisas no braço, votando no PSDB. E já desafiei aqui, Freitas, ele veio aqui na tribuna, para falar aos policiais militares que confiaram o voto nele, quanto emendas o governo de São Paulo já liberou para ele. Desafio novamente, deputado, líder de bancada nenhuma, líder de si mesmo. Vem aqui à tribuna e diga, quantos milhões, estou falando em milhões, estou falando em pouca coisa não. Quanto já foi liberado? Porque eu tenho certeza que o voto da tropa não vai ter mais. Convido a visitar todos os batalhões do CPA M5 ao meu lado, se quiser. Não é bem-vindo, vai ser bem tratado, porque agora é deputado e autoridade. Mas como policial, não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Então vem aqui, está falando de fake news e tudo mais. Vem aqui, coloca a fake news que eu coloquei em algum lugar. Está falando de um vídeo, um vídeo dele, votando no Cauê Macris. Qual o problema? Tem vergonha do voto? Pegou mal? Tem fake news coisa nenhuma. Para de divulgar. Aí sim, mentira. Mas não tem problema nenhum. Pode criticar à vontade, pode falar à vontade. Novamente, parece um leão com a bancada do PSL, mas com o governador de São Paulo, está um gatinho. E nós sabemos por quê. Porque tem compromisso, sim, com o governo de São Paulo. Tem compromisso, sim, com o governador. Não criticou aqui da tribuna esse aumento ridículo que o governador Dória deu aos nossos policiais. Está culpando o PSL? Está culpando o PSL, Sargento Nery? É, pelo amor de Deus, você foi o primeiro aqui a votar no PSDB. Então, vem aqui na tribuna e vou cobrá-lo. Todas as vezes que eu subir aqui nessa tribuna, se tiver aqui no plenário, vou cobrá-lo. Vem aqui na tribuna e diga. Não recebi nada do PSDB, não tenho nada emendas, ou diga quanto emendas o governador de São Paulo já liberou para o teu mandato. Talvez, talvez, sabendo que não vai ter o voto da tropa, como eu sei que não vai ter, já está tentando articular alguma coisa para 2022. Não precisa das emendas, precisa do cofre do seu governador aberto para conseguir atingir um outro tipo de público. Porque a polícia militar, os sargentos, que eu respeito e sempre respeitei, desses aí, não terá o voto não. E para de fazer guerrinha, guerrinha infantil, entre praça e oficial. Temos aqui, Coronel Telhada, oficial de polícia militar. Tenho maior respeito por ele, como tenho pelos praças também. Para de fazer guerrinha, que isso não cola mais. Não cola mais. E não vai ser dessa maneira, o senhor vai conseguir o respeito da tropa. Mas, nós sabemos que é o único tipo de discurso que tem, porque também não tem projeto e já tem aí o desprezo da tropa. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, seu presidente.